Olha, hoje completa 10 meses do desaparecimento de Ana Sofia. Essa semana a polícia concluiu o inquérito sem encontrar o corpo da menina. A investigação policial apontou que Tiago Fontes matou e ocultou o corpo. Diego Lima esteve na região de Bananeiras e traz as informações deste caso que chocou todo o país. Veja aqui nessa matéria na tela. Hoje, 4 de maio de 2024, um sábado, está completando 10 meses do desaparecimento de Ana Sofia. O drama da família dessa garota começou aqui, nessa rua Miguel Paulino Maia. Quando Ana Sofia foi vista pela última vez subindo aqui esta rua para a casa de uma miguinha. Como é que está sendo a vida esses dias, sem Ana Sofia? Meu pesadelo. Eu não tenho mais vida. É difícil. É muito difícil. A senhora estava acompanhando a TV Arapuã e viu que o inquérito foi concluído, né? Vim. Dói. Ver que a justiça falhou nesse mundo. Porque minha filha não teve justiça. Minha Ana Sofia não teve. A senhora acredita que a Ana Sofia está morta? Até quando eu vou achar o corpo da minha filha. Até... Ainda tem uma esperança dentro de mim. Pequenas? Pequenas, mas tem. Porque assim, Diego, eu não vou dizer que minha filha está morta, porque eu não vi. A minha filha ainda não caiu para dizer que minha filha está morta. É a justiça que diz que minha filha foi morta naquela casa. Mas não tem prova nenhuma. Só aquelas provas no celular de Tiago, aquelas pesquisas. Mas não acharam um vestido de nada, de sangue, de fio de cabelo, de Sofia, de nada. Nem no carro de Tiago. Eu, como mãe, ainda tenho esperança lá longe, dentro do meu coração. Que ele pode ter sofrido, entrou naquela casa, realmente entrou. E se ele desmaiou ela, levou ela para alguma pessoa, não sei. Ou ele matou ela. Eu não sei, Diego, não sei nem o que pensar. Só sei que... Para a polícia, ela entrou, ele pegou ela, abusou sexualmente dela e depois matou e escondeu o corpo. É isso, Diego, é isso. E eu queria ter o menos chance de enterrar a minha filha. Nós conversamos com o delegado que presidiu o inquérito, o doutor Pablo. Ele nos disse que o inquérito foi concluído e enviado à justiça na última quinta-feira. Há uma conclusão com um autor e a polícia civil conseguiu, sim, juntar todos os elementos, os indícios. A partir da análise dos vestígios, a interpretação das unidades de inteligência e a técnica empregada nos meios, que foi o Tiago Fontes, que uma vez que a menina, que a vítima, Ana Sofia, entrou na sua casa, ele praticou atos com ela e, em seguida, teve que ocultar esses atos através de um homicídio com ocultação de cadáver. A investigação está concluída, a vítima, Ana Sofia, está com o corpo ainda ocultado e a polícia espera, quem sabe, a qualquer momento, encontrar esse corpo. A investigação, ela segue indícios, vestígios, são apreciados e transformam-se em provas. E as provas que nós temos robustamente no inquérito policial é apontando a autoria para o Tiago Fontes. O corpo, como amplamente divulgado, não é fácil de se encontrar na nossa região, o que não exclui por si só uma responsabilização na nossa seara penal. A jurisprudência é farta e a prova pode ser feita por um exame indireto no objeto do delito, por meio de tudo que já foi juntado nos autos. Então, não é premiado uma ação de um criminoso que oculta um corpo. Ele nunca vai sair impune só por causa dessa conduta, desse crime acessório, esse crime de homicídio. Doutor Marcos Alânio, e aí, seu cliente, para a polícia, estuprou, matou e ocultou o corpo de Ana Sofia. Ele não está vivo, suicidou, segundo as perícias, do exame do corpo foi achado. Como é que o senhor recebeu essa conclusão desse inquérito? Desde o primeiro momento, sem qualquer novidade, nós estivemos a dizer dos erros, dos desacertos da investigação. Por quê? E aí, sintetizando, porque a investigação descartou vertentes muito possíveis de terem acontecido para caminhar naquilo que era mais fácil. E imputou a prática de um crime que não está materialmente comprovado. Não está materialmente comprovado. E há uma exigência de que o crime, para que ele se caracterize, ele esteja materialmente comprovado. E existem os crimes que deixam vestígios. Então o senhor continua acreditando na inocência dele? Eu acredito na inocência, Diego, por formação. O Estado, quando imputa um cidadão a autoria de um crime, ele tem que provar. E ele tem que provar por evidências e não por especulação. Dona Socorro, como é que estão sendo os seus dias nesses dez meses? Difícil, Diego, é difícil. Eu não tenho mais vida a mais. Muita gente diz assim que eu estou no luxo, que eu esqueci da minha menina. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Não sabe. Só que sabe o que eu estou passando. É uma mãe que está passando do mesmo jeito que eu estou passando. É difícil. Já vai fazer dez meses que eu não vejo a minha menina me chamando de mãe. Me dando a bênção, me abraçando, me beijando. Agora, dia dela, ia fazer nove anos. Dói. Com imagens de Aron Lavô, direto do Distrito de Roma, em Bananeiras, Diego Lima, para a TV Arapuã. Não se pode imputar ao Estado nenhuma evidência ou reclamação. Foram mais de quase 30 dias ou mais de todas as forças de segurança. Tudo que pôde ser feito para procurar o acusado e o corpo da menina ou a própria criança foi feito. Foi feito. Infelizmente, nós estamos numa situação que até agora a única e que a polícia tem convicção é de que o próprio Tiago foi o responsável. É o inquieto que diz sobre o fato. Agora, imputar ao Estado que não fez nada, eu discordo completamente de quem quer que seja, porque foi feito sim. Inclusive a imprensa. Nós fizemos um trabalho fundamental. Obrigado. Obrigado.